Na guerra contra o mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika, você já sabe o que fazer. Amarre bem o lixo, limpe as calhas, tampe bem a caixa d'água, vire as garrafas para baixo e não deixe a água parada. Converse com seus vizinhos, incentive eles a fazerem o mesmo. Caso você perceba possíveis focos, ligue o meia zero. Para mais informações, acesse saúde.df.gov.br. Todo cuidado é pouco, não podemos deixar um mosquito nascer. Governo de Brasília. Brasília, no rumo certo.